Tudo que vocês precisam pra sua casa, vocês encontram aqui na Kamikado. Quantos itens, mais ou menos? Mais de 9 mil itens pra completar o seu lar, gente. Olha o que você precisa. Na Kamikado tem, viu, Cláudia? Tudo. Cama, mesa e banha, cristais, porcelana. Gente, tudo. Utilidades. Olha, temos de tudo. Não precisa você sair correndo, procurando por aí, não. Vem aqui na Kamikado e você encontra preços ótimos. Bom, vamos começar a moçar as promoções e depois a gente fala um pouquinho mais. Pirex, todo mundo conhece. Agora, pirex com tampa, pra mim, pelo menos, é novidade e é muito prático, não é? Muito prático. Olha, pra você fazer aquela lasanha, aquela torta, aquela torta de morango também, né? Olha que coisa gostosa. Depois, pra colocar na geladeira, coloca a tampa. Isso, pra você presentear agora no Natal também. Sabe quanto é esse grande? 13,50. 13,50, gente. Olha que prático. E pirex é pra sempre. A gente sabe mesmo. Esse modelo menor, vocês estão vendo um pouco mais fundo. Vou até mostrar aqui pra vocês o detalhe. Tá saindo quanto? Esse tá 9,90. Tem o quadradinho também, tá vendo? Olha, dois tamanhos isso. 9,90 cada peça dessa. E o conjuntinho agora, com essas três peças. Por 29 reais as três peças. Eles fazem a vista e também trabalham com todos os cartões de crédito. O Camicada também tem lista de casamento pra você fazer bonito, pra você casar feliz. E os teus convidados vão gostar de todas as opções que tem aqui na Camicada. Ela dá uma ligadinha pra gente, marca o seu horário, o convidado fica satisfeito, porque entregamos todos os presentes. Comprado aqui, da lista de casamento, e trocamos também, pra ela ganhar repetido. E tem pra todos os gostos, desde a linha mais clássica até a linha mais moderna. Horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 10h da noite. Domingo, horário de shopping. Tem no Eldorado, no Paulista, Alar Center. E Morumbi. Telefone 2674599. Nova Camicada completa o seu Natal, viu, Cláudia? Vinha pra cá correr. Aproveite.